A primeira etapa A etapa do Campeonato Baiano de Kart de 2013 teve um público excelente nas arquibancadas e nos boxes do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Feitas. Na pista, os pilotos se dividiram nas categorias Cadete Sport 400 e Sport 400 Júnior e começaram a temporada com muita garra e vontade. O dia começou com as disputas da categoria Cadete, que colocou na pista seis crianças de 7 a 11 anos, incluindo um piloto convidado de Sergipe. Logo depois da bandeirada, o atual campeão da categoria, Juan Manuel, não tomou conhecimento dos adversários e disparou na ponta. Mas, no pelotão de trás, as disputas eram grandes e ficou para as últimas voltas a decisão de quem ia compor o pódio, com Diogo Andrade e Matheus Braga fazendo companhia a Juan. O intervalo, antes da segunda e última bateria do dia, abriu espaço para a solenidade oficial de abertura do Campeonato Baiano de Kart, com todos os pilotos perfilados na reta de chegada, com os karts das categorias Sport 400 e Sport 400 Júnior. Ao som do hino nacional, pilotos mecânicos e auxiliares fizeram uma homenagem aos torcedores das arquibancadas e, logo após, partiram para as disputas finais da prova. As categorias Sport 400 e Sport 400 Júnior disputaram uma bateria única com 22 karts na pista e esse excelente grid levantou o público nas arquibancadas e nos boxes, com ultrapassagens arrojadas e disputas que foram até a bandeirada final. Vicente Niesta, que largou o segundo na categoria Sport 400 e chegou a cair para a sexta colocação, venceu na pista, mas foi desclassificado por falta de um equipamento obrigatório. Com essa desclassificação, o piloto Valdemiro Oliveira, que também fez uma excelente corrida, herdou a primeira colocação, seguido pelo irmão Franklin Maiolino e Paulo Galéas. Realmente, eu não fui muito bem na tomada, não fui do sétimo tempo, mas na corrida o carro se comportou bem. Fui bastante agressivo no início, consegui ganhar as posições logo no início e depois tive um problema no final. Não deu para segurar o primeiro, porque foi um problema técnico no carro, mas com a desclassificação de Vicente eu acabei... Realmente a decisão da corrida foi nas cinco primeiras voltas, que eu pulei de sétimo para chegar ali, em cinco voltas eu já consegui passar a ponta e abrir, depois, com a quebra do bico, então meu carro fez o rendimento, mas foi só administrar, se você começa mal para recuperar, porque o campeonato é muito curto, são cinco etapas só, com um descarte, então quem começa mal fica difícil depois do final. Rapaz, na hora que a gente está correndo, não lembra de nada, mas depois a gente fica preocupado, porque realmente seria uma pena a gente... A Bahia é um estado tão grande, com bastante pessoas que amam o automovil, não ter um cartório seria realmente uma coisa inaceitável. Na categoria Esporte 400 Júnior, as disputas também foram emocionantes, e na primeira posição cruzou o piloto Claudemir Betoni, seguido por Júlio César e Aldo Dias. Júlio César e Aldo Dias... Júlio出来 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma